Olá pessoal, eu sou o Ed Fernandes e esse aqui é o ArmonReview, e hoje vamos falar sobre uma coisa muito legal, solta a vinheta! Quem aqui não gosta de uma baladinha, você já foi naquela baladinha, não, a noite inteira, lá, ou você já foi numa matinê, já que você não tem idade pra isso ainda, mas a verdade é, quem vai na balada, o que tem essas pessoas? Elas tão felizes? Elas não tão felizes? Tão preenchidas, não tão preenchidas? Não sei! E hoje eu quero falar sobre uma obra de um autor que eu gosto muito, que é um artista sem precedentes, o cara manda muito bem, é um ilustrador e quadrinista maravilhoso, Mario Kart, Mario Kart criou em 2014 a obra Morphine, que está aqui em minhas mãos, nossa, faz muito tempo que eu queria falar sobre Morphine, mas só que esse, vários outros afazeres e acabo esquecendo, mas Morphine é uma obra que conta a história de um grupo de jovens que vão pra uma inauguração de uma casa de show chamada Morphine. Ah, agora eu entendi! Morphine, lá nessa casa de shows, esse grupo de jovens se encontra, e ali começam a mostrar a história, os problemas psicológicos e emocionais de cada um, o que cada um realmente está passando por dentro, que é o Leonardo, o Alex, a Diana, e é uma obra assim que me chamou muita atenção, principalmente pelo capítulo 10, o capítulo 10 de Morphine é sem precedentes, eu vou mostrar algumas páginas aqui pra vocês, então, a obra é escrita por Mario Kart e desenhada por Mario Kart, o Mario usa pincel, que eu acho foda, é um outro disco que usa pincel, e todo o processo que o Mario fez pra criar as histórias deles também é muito boa, ele faz toda uma diagramação, você vê que é tudo no pincel preto e branco mesmo, não tem nada assim de retícula, é um HQ bem no formato americano, o papel, eu acho que, eu não sei muito, o Fábio aqui sabe, né Fábio? Não sei. É, o papel, eu acho que é o F7, né, também é um A4 aqui, uma lombada quadrada, né, muito legal, aqui tem até o meu, o meu está autografado, ó, está autografado, E é uma obra que mexe muito com a questão, assim, de, uma hora que, nossa, a gente está tão acostumado a ler, ler, ah, vem, ler heróis e não sei o que, aquelas coisas, e, sabe o planeta, sabe o gaga, quando você lê alguma coisa sobre o dia a dia, sobre, pô, ter um relacionamento não correspondido, sobre ter aquela vontade de falar com aquela pessoa que você gosta, que está ali do lado toda vez, você fica com vergonha de falar com ela, mas você, mal percebe que aquela pessoa também queria falar com você, só que ficava com medo de te esperando você, e você perde a oportunidade, E morfine é isso, né, se trata sobre vários assuntos, assim, e aborda esse tema entre os personagens, o capítulo 10, vocês têm que ler o capítulo 10, na verdade, o capítulo 10 é um show, é um show de arte, na verdade, porque, assim, o que adianta você contar uma história, O que adianta você contar uma história se você não usar o desenho? O capítulo 10, especificamente, é um show de arte que o Mario colocou, então, eu recomendo você ler em morfine, nós vamos deixar aí embaixo, pra vocês, o link do site do Mario Kao, onde vocês podem comprar essa autora aqui, e futuramente, eu sei que o Mario já está fazendo obras novas aí, de parceria, que a gente vai falar aqui também no canal. Então, entra aí já, pega o seu morfine, e vá na balada, mas encontre o que fazer depois. Fui! Nossa, eu ia muito em balada.